Fala meus amigos do canal sou só mais um game você que é game você que chegou aqui no canal que caiu aqui no canal que desceu devagarinho banhando e acabou sentando aqui que põe no vídeo falou aqui esse cara eu sou só mais um game eu sou o Rodrigo e você tá no canal sou só mais um game já que você é um game também que eu sei vem comigo já se inscreve no canal ativo no sininho de notificações aí para não perder nenhuma tem um vídeo uma série minha tá aqui no like tão gostoso aí tá e compartilha e comenta comenta que vocês quiserem um vídeo porque é vontade galera a gripe de hoje é eu vou jogar online com amigos é a gente que eu tô fazendo eu tô fazendo não eu tô participando do campeonato fórmula 2020 hoje a gente vai jogar com ele de 50 por cento tá vai ser um ele vai ser uma corrida só tá tá trabalhando o ponto está brincando é uma brincadeira mas é meio sério entendeu a brincadeira mas é sério é um campeonato aí com a galera do Brasil todo aí tem galera do Nordeste para mostrar do Rio Grande do Sul galera de São Paulo eu sou do Rio de Janeiro tem meus amigos do Rio de Janeiro Rafa Barros tá participando por acaso a gente já fez uma corrida hoje eu vou gravar uma corriguinha aí a segunda corrida do campeonato não vê como é que vai sair a gameplay tá a gente vai correr um corte de curva risco então todo o foco toda a atenção aí para a gente não tomar punição e que vença o melhor aí boa sorte para todo mundo e vamos aí para gameplay que é isso que importa e galera minha meta aí no canal a meta na corrida é em primeiro lugar a meta no canal é a primeira meta é chegar mil inscritos e você que é um game eu sei que vai me ajudar vai se inscrever aí no canal tá para não perder gameplay minha e vai ver os vídeos meus meus tá tanto os vídeos legais quanto chatos eu acho que não tem chato né mas quem sou eu para dizer isso eu sou suspeito quem tem que falar são vocês e galera toda semana vai sair vídeo terça quinta sexta sábado e domingo tem vídeo de gameplay da série games with gold vale a pena eu pesquisar todas as notificações tá semana que vem já porque se consigo postar um vídeo do da games with gold de dezembro vou dar uma pesquisada aí tá para fazer o conteúdo para vocês e galera é isso aí tá lembrando que domingo a gente tem live na Twitch tá já fiz a primeira live na semana passada é tô testando ainda essa é um pouco microfonia a microfonia do vídeo tá chão de bola tem problema com o uso mas ali na live ainda tá ficando os problemas aí mas eu espero resolver era torcer o pé essa semana o dia da minha filha foi tal manda aí tá aí porque são legal que você o pé outro cara de mulher faz o resultado do trabalho que eu tenho meu trabalho principal é 15 dias aí mas vou colocar os vídeos aqui para vocês tá gostei Instagram lá meu pé lá lá eu tenho sozinho vou botar botar bota senão eu tô ferrado com o ligamento vai para o prédio não vai ser pior terapiazinho mas os vídeos não para tá tô aqui para vocês tô com pé aqui no chão aqui para baixo tem que ficar o pé pro alto mas tô com tempo abaixo aqui eu vou gravar vídeo para vocês tá vendo para caramba então é isso aí galera é aqui ficando aqui e é só para ganhar o like de vocês aí a expressão de vocês no meu canal show de bola pode ser tá ajudando aí se Deus quiser a gente vai colocar aqui no canal aí a gente vai ter tempo aí para trabalhar só no canal é seu meu trabalho meu corpo principal poder agradar mais a vocês aí vocês pedirem e se essa vai sair de novidade os games aí retro a gente vai gravar isso tudo show de bola parei demais eu gosto de falar para caramba é você já perceberam isso mas eu vou dar um cliquinho é bastante forte eu já vou entrar na sala de bem aqui com vocês com a galera toda aí para a gente jogar essa corrida aí galera torçam por mim valeu show de bola então eu só mais um game vem comigo se você também é tá é um clique eu vou bate e vult já disse um carinha daquele jeito lá no quarto a galera voltamos aí na corrida é treino classificatório uma volta só e vambora partiu porque eu tô empolgado empolgado agora tem muita gente corrida correndo galera do Brasil todos amigos meus onde para mim pelo online e o grupo de zap e vambora corrida porque o que interessa é a nova classificatória agora vamos lá onde esse ponte Rosinha e se a gente faz uma corrida boa agora que a última corrida não gravei mas foi no Brasil tava chovendo cara é eu entendi um box quatro vezes cara era então duas vezes eu tive que entrar quatro quero tá a máquina tocou os mecanismos tocaram o meu filho botar o pneu errado o rio vamos lá e vamos ver o que dá galera que chegou aí já se inscreve no canal aí se você é um game vem comigo com alguém aí se inscreve no canal ative as notificações para não perder vídeo meu vídeo e dá aquele like um gostoso compartilha e comenta e agora e vamos pontear a volta classificatória a tentação sempre para que fazer uma classificação do mundo E aí Lembrando que está no bígito, a cem braçom mais curva. Lembrando que está frio, vamos jogar ainda. Os melhores sabores do setor, eu não entrei bem ali na curva não. Bem, acho que a folha não é nossa. Temos de tempo, tempo? Não entendi nada Sexto tempo? É, foi um mal pra caramba Mas vamos tentar se recuperar aqui na corrida agora Vamos tentar nos recuperar Vamos nessa Vamos lá Tô largada Tchau Vou pausar aqui e esperar voltar aí Aguardamos, vamos esperar Pra não ficar muito longo E galera, voltamos aqui pra corrida Vou tentar fazer uma corrida de recuperação Não vai chover Eu que estou vendo O que a gente consegue Ganhar a posição Tentar pegar um pódio Tá bom o que? A galera é boa Boa sorte pra todos Principalmente pra mim Vou brincar Boa sorte pra todos O que que rola? Boa sorte pra todos Boa sorte pra todos Boa sorte pra todos Boa sorte pra todos Caution. Caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Caution. Caution. Ah, galera. Me levaram ali, me trocaram. Fizeram um bolista ali. Vou cair praticamente para a ultima. Não teve jeito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Posso recuperar. Não adianta jogar o lente e derramar. Vamos lá. Você tem muita energia de energia. Use o botão de descanso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vista fricida exc., A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O carro está chegando por cerca de 3 segundos a lap. O carro está chegando. O carro está chegando. O carro está aparecendo para mim. Galera, o carro está aparecendo para mim aqui. Em último, cara. Em oitavo. Entendeu? A galera que chegou agora estava concentrada, não deu para falar nada, cara. Já se inscreve no canal aí, ativa o sininho, as notificações. Dá aquele like gostoso, compartilha e comenta. Tudo de bola? Estamos juntos aí. Caraca, tensão, tensão. Tenso, tenso. Foi tenso, galera. Valeu. Recuperamos. Recuperamos, galera. Dá um stopzinho e a gente já volta aí com o resultado final, tá? Vejo vocês aí. É um clique, um clique. Galera, fechamos o vídeo aí. A corrida foi emocionante aí. Disputei com o Neryl Strong. Vou te ver aqui que é o Anderson, que do grupo, na galera. Olha só, nos puta, show de bola. Ligamos bem aí na pista. Gostei pra caramba de escutar com você. Espero ter outras disputas com você nesse estilo aí, respeitando um ou outro. E aí, galera. Finalizou aí. Eu estou até suando aqui pra caramba. Está calor aqui, mas a concentração foi pior que eu mais calor ainda. E é isso. Senão do vídeo aí. Galera aqui, viu até o final. Tá com a gente aí, que eu sei que é gamer também. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Dá aquele like, não. Compartilhe e comenta. Mil inscritos aí no canal. Essa é a minha primeira meta aí, tá? Show de bola. Eu sei que você vai me ajudar. E aí, galera. Encerramos aí. Amanhã tem mais gameplay. Amanhã é gameplay. Vou tentar ver se eu consigo fazer gameplay de jogo retrô. E é isso. Encerramos o vídeo, tá? Aquela... Aquele velho ditado que a gente diz. Sempre em frente, tá? Com a ajuda do papai do celular. E sou só mais um gamer, galera. Se você é gamer também, vem comigo. Fui. Beijo.